Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Bruna News. E antes de começar o vídeo, eu peço que vocês deixem seu like, se inscreva no canal e agora vamos para a primeira notícia. Eu tenho certeza que você se lembra dessa atriz em sua infância ou na sua adolescência. A atriz Bianca Castanho ficou bastante conhecida nos anos 2000 por ter protagonizado novelas do SBT. Queridinha de Silvio Santos na época, a famosa acabou tomando rumos surpreendentes em sua carreira e acabou desaparecendo da televisão brasileira, deixando uma legião de fãs devastados e sem entender o motivo de ter fugido dos holofotes. A atriz estrelou folhetins de sucesso como Canavial de Paixões em 2003 e Esmeralda em 2004, onde se consagrou como artista e deu um show de atuação. A famosa ficou muito conhecida por suas personagens, mas acabou não emplacando mais nenhum grande sucesso nos anos seguintes. Bianca Castanho deixou o SBT após a novela Cristal em 2006 e partiu para a concorrente, a Record, onde começou a trabalhar na novela Amor e Intrigas em 2007. Seus papéis começaram a ficar cada vez menores e em 2012 ela ganhou uma personagem em Rei Davi, dando início à sequência de folhetins bíblicos da emissora religiosa. A atriz acabou fazendo algumas pontas em Dona Xepa em 2013 e Milagres de Jesus em 2014 e até chegou a fazer parte do SBT por um tempo, apresentando o programa Pequenos Campeões. Em 2015, a partir disso, a famosa decidiu deixar a atuação por um tempo e abriu um canal no YouTube. Entre 2018 e 2019, Bianca Castanho acabou se arriscando em um novo trabalho como dubladora na novela turca Minha Vida, que fez muito sucesso e chegou a narrar todo o último capítulo. Como atriz, ela não garantiu mais nenhum outro projeto desde então. Bianca Castanho atualmente mora com a filha Cecília e é casada há mais de uma década com o empresário Henrique Cafialdi. Em entrevista ao Jornal Extra, a famosa contou que tem feito muitas dublagens e não precisa mudar a aparência como fazia ao encarar personagens de novelas do passado. Para voltar a atuar no Brasil, eu tenho que pensar num novo esquema para cuidar da minha filha e marido e tudo se encaixar bem, disse ela. Pois é, gente, é uma atriz muito conhecida e que está fazendo muita falta na TV. E se você gostava dela e acompanha ela até hoje, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. A atriz Susana Douglas, conhecida por interpretar a personagem Grace Kuffer na série Olhos que Condenam, morreu aos 64 anos de idade. A informação foi confirmada nesta terça-feira por Wayne Sting, prima da artista A Causa da Morte não foi confirmada. Uma atriz linda e talentosa fez sua transição hoje. Ela aqueceu nossos corações nas telas de cinema e aparelhos televisivos em todo o mundo. Esta linda alma era minha prima, lamentou Angel nas redes sociais. Angel falou ainda sobre a falta que a atriz fará, não só para os familiares, como também para os fãs. O mundo sentirá falta do seu talento, mas sua alma viverá para sempre. Descanse no paraíso, minha linda prima Susana, você fará muita falta. Lembro-me de crescer, não havia muitas atrizes negras estrelando papéis, mas havia minha prima com o papel principal em tape, atuando ao lado de grandes dançarinos como Gregório Ines e Sammy Davis Jr. Ela também se apresentou com Angela Bassetti e Chope Goldberg em U, Stella, Go e Groove, Beck, Tewin e Jossoliri e muito mais. A lista continua, relembrou. Pois é, gente, perdemos uma grande atriz muito importante e que com certeza já está fazendo muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração das familiares e que ela possa descansar em paz. Neste momento eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.